O que você prefere? Barbilândia ou mundo real? Andar de patins ou andar de bicicleta? Jogo das escolhas Barbie. Deixe nos comentários suas escolhas. Você está no TV Quiz. Inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Deixe o seu like e bora para o vídeo. O que você prefere? Roupa rosa ou roupa azul? O que você prefere? Barbilândia ou mundo real? O que você prefere? Chapéu simples ou de palha? O que você prefere? Ser a Barbie advogada ou ser a Barbie médica? O que você prefere? Brigadeiro rosa ou pastel rosa? O que você prefere? Live action ou animação? O que você prefere? Boina ou viseira? O que você prefere? Boina ou viseira? O que você prefere? Ser o Alan ou ser o Ken? O que você prefere? Ser Barbie sereia ou Barbie jornalista? O que você prefere? O que você prefere? Ser motorista ou ser cowboy? O que você prefere? Ser motorista ou ser cowboy? O que você prefere? Ter cachorro ou ter cavalo? O que você prefere? Usar sapato rosa ou preto? O que você prefere? O que você prefere? Pipoca rosa ou maçã rosa? O que você prefere? Ser Barbie presidente ou Barbie juíza? O que você prefere? Ser Barbie presidente ou Barbie juíza? O que você prefere? Usar cordão de conchas ou de flores? O que você prefere? Ser dançarina ou praeira? O que você prefere? Carro rosa ou moto rosa? O que você prefere? Carro rosa ou moto rosa? O que você prefere? Ser elegante ou ser aventureira? O que você prefere? Bebida rosa ou comida rosa? O que você prefere? Cap ou chapéu de cowboy? O que você prefere? Cap ou chapéu de cowboy? O que você prefere? Andar de carro ou de lancha? O que você prefere? Comida japonesa rosa ou macarrão rosa? O que você prefere? Andar de patins ou de bicicleta? O que você prefere? Andar de patins ou de bicicleta? O que você prefere? Comer biscoito rosa ou chocolate rosa? O que você prefere? Ser estudante ou ser prisioneira? Agora diga nos comentários quais foram suas escolhas Inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações para assistir mais vídeos como este E aqui estão mais dois vídeos para você continuar se divertindo E aí